Bom, vamos lá, sem desculpa para não estudar, porque hoje é dia de revisão, bora revisar. Está faltando a revisão do nível 2, aula 6, 7, 8, 9 e 10. Eu já concluí o nível, já assisti todas as aulas. Antes de fazer o desafio final, na verdade eu nem sei, eu acho que nem tem o desafio final, mas eu queria revisar, já assisti a aula 1, 2, 3, 4, 5, revisei essas 5. Já assisti a aula 6, 7, 8, 9 e 10, falta revisar de novo. Então, eu sempre assisto duas vezes aí, no mínimo, as aulas. Hoje é dia de revisar a aula número 6 do nível 2, do curso da ABC Fluent. Eu sempre deixo o link na descrição, eu vou mostrar para vocês aqui a playlist, bora lá. Aqui, aqui está a playlist da ABC Fluent, do nível 2, eu já fiz o nível 0, já fiz o nível 1, é só seguir as aulas, aqui eu estou seguindo, estou no nível 6, bora dar aquela revisada. Depois da aula, eu vou revisar os exercícios, refazer o exercício, refazer o desafio, depois 7, 8, 9 e 10. Para fechar, deixa eu ver se tem desafio final. Não, não tem desafio final, tem essas frases aqui que eu não assisti, esses 4 vídeos. São curtinhos? Não, mais ou menos, é o mesmo tempo, né? Depois eu assisto, vejo se eu vou gravar ou não, esses frases 1, 2, 3 e 4, não sei, sei lá. Aí eu vejo, belezinha? Então, bora para a aula. O like eu já deixei, que eu já assisti, pela cheia. Olá, e bem-vindos de volta. Bora lá, aula 6. Nível 2. Não lembro muito, não. E não esquece que o link do playlist desse nível está na descrição do vídeo. Para. Ah, eu dou 4. 4. Tem a mesma pronúncia do número 4. 4. Quando se fala muito rápido e dentro de uma frase, a pronúncia é reduzida. 4. Você já aprendeu que para é to, right? Certo. Na aula 8, vamos cobrir esse assunto. Para você. Quando usar o to, for, on, at, in, e of. Caramba. Quando entregar um objeto, diga... This is for you. 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 Isso é para você. E se você está se perguntando por que usar o down, já que não podemos sentar para cima, a resposta é, podemos sim, se você estiver deitado, por exemplo. Esse exercício se chama sit up, porque a pessoa sai da posição deitado para sentado. Então a regra é, sit ou sit down, se a pessoa estiver em pé. Se a pessoa estiver deitada ou recostada, diga sit up, sit up. Acento, sit, sit, aqui a pronúncia do e e do a é i, sit, 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 sit. Outra maneira de pedir para a pessoa sentar é, have a seat, use sit down, or have a seat. Have a seat, have a seat. Have a seat, sit down. Ah, I see. No, not there. Por favor. There. Have a seat. Have a seat. Sit down. Ah, I see. Espere. Espere. Tenha esperança. I hope. 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 Não pronuncie a letra E. A diferença entre wait e hope é que wait é concreto, tem uma duração, um prazo. Hope. Tem esperança. A minute. Wait a minute. Wait a minute. Hope é ter esperança, torcer para que algo aconteça. Use I hope quando ele puder ser substituído por tomara que. I hope you like me. I hope you're hungry. I hope you're hungry. I hope you're hungry. Espero que você esteja com fome. I hope you're happy. Espero que você esteja feliz. I hope you're happy. I hope you're hungry. Lista. List. 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 Ok, list. Lista de afazeres é... To do list. To do list. To do list. Number one, make to do list. Number one, make to do list. Number one. Pague, pay, compre, buy, tem a mesma pronúncia da palavra buy. Você conhece? O que é? Opa, deixa eu voltar aqui. Você sabe, você poderia comprar agora, certo? Você pode comprar? Assim, de novo, não. Você não pode comprar? De novo, não. Você não pode comprar? Assim, de novo, não. Deixa eu pagar. Não, você não vai pagar, eu vou pagar. Não, você não vai pagar, eu vou pagar. Para que você não vai pagar, eu vou pagar. Eu compro. Curso. Course. Course. Ué, e of course? Aqui é importante pronunciar course para que a sua pronúncia não seja confundida com curse. Ah, tá. Eu já ouvi alunos falando curse. E curse é maldição. Ah, é maldição. O oposto de bless. Bless é abençoar. Para dizer, é claro, você também pode dizer, of course, of course, of course, não traduza ao pé da letra, of course. Claro. Para dizer, claro, tanto faz dizer, sure, of course, or certainly, can you do me a favor? Certainly. Can you do me a favor? Poderia me fazer um favor? Can you do me a favor? Or, certainly. Ok. Of course. Of course. Of course. Of course I am. É claro, eu sou. Of course, eu estou. Of course, eu te amo. Of course, eu te amo. Of course, eu te amo. Verifique. Check. Confira. Check. Check. Ah, tá. Ah, tá. Ela leu check. Como na palavra tchau. Check. 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 A medida que você vai concluindo os itens na sua lista de afazeres, to-do list, você coloca um check, ou você escreve done. 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 Certo. Verifique o seu telefone. Check. Check your phone. Phone. Check your phone. Check your phone. Passar um check. Write a check. Check. Write a check. Write a check. Write a check. Mi passe um check. Write me. Check. Write me a check. Sure. Let me check. Let me check. Sure. Let me check. é um cheque! é um cheque! é um cheque! me pegue um cheque me pegue um cheque cheque endereço address 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 A parte mais alta da palavra é... E-mail. E-mail. Endereço de e-mail. 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 Address. Ok. O L do e-mail é pronunciado também. O e-mail. Address começa com som de vogal. E-mail address. Por isso o L vai juntar com address. E-mail address. E-mail address. E-mail address. Ok. E-mail address. E-mail address. I don't have e-mail. I don't have e-mail. I don't have e-mail. E-mail. Tem esse aí mesmo? Janta. Aqui o quê? Aqui é meu... Aqui é meu... Aqui é meu... Dinner. Janta. Dinner. Dinner. D-ner. 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 Dinner. Jantar. Have dinner. 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 Em alguns países como o Canadá e Inglaterra é possível ouvir a palavra supper. Supper. Have supper? Dinner. De dinner. Well, dinner is ready. Well, dinner is ready. Well, dinner is ready. E aí está pronto. No. Dinner is not ready. No. A janta não está pronta. No. Dinner is not ready. Supper is ready. Supper is ready. Supper is ready. Supper is ready. Janta pronta. Se preocupe. Worry. Worry. W- Don't worry. Worry. Não se preocupe. Don't worry. Don't worry. Não se preocupe. Preocupado. Worry. 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 W- W- Read. Worry. 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 Eu estou preocupada com você. I am. I'm. Worry. 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 eu sinto eu me sinto você sente você se sente fácil e o resto não lembrava eu me sinto bem eu lembrei ai fio ai fio good i feel good bonita ready pretty pre a letra e se pronuncia eu tinha um brinquedo que era a letra e observe a palavra cantar ao se juntar com eu só você é o time ele cantar não muda muito eu canto você canta ele canta seria mais fácil se todas as palavras fossem assim como cantar algumas palavras são diferentes com uma personalidade complexa é o caso da palavra ser observe ser seja sou é somos são e em inglês não é muito diferente hoje vamos dar uma olhada mais de perto na palavra be o jeito mais eficiente de absorver a estrutura de um idioma é com muito exercício prática e criações de frases e é o que vamos fazer agora eu criei três colunas na folha de um caderno na primeira coluna eu vou afirmar na segunda eu vou negar e na terceira eu vou perguntar à medida em que você vai escrevendo as suas frases fala em voz alta para absorver melhor vamos criar frases como eu e um sai e em charle eu sou tímido eu sou tímido eu sou do brasil contraia o ai com em em algumas frases para praticar eu sou do brasil I am a little shy. Vamos negar. I am not Jessica. I am not you. I am not 25. Quando fazemos uma pergunta em inglês, as palavras mudam de lugar. I am vira am I. Am I? Am I? Am I pretty? Am I crazy? Who am I? Como eu sou? Agora vamos fazer frases com eu estou. Em inglês é a mesma palavra. I am in the shower. I'm late. I am in bed. Vamos negar. I am not here. I am not there. I'm not hungry. Eu não estou com fome. Am I at school? Am I in a hurry? Where? Eu estou com fome. Vamos agora fazer frases com you. O exercício funciona melhor se você tiver uma pessoa como modelo. You are cool. You're awesome. Você é legal. Você é demais. Contraído. Tem três pronúncias. You're. 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 Caramba. Meu Deus. E ele tem a mesma pronúncia da palavra seu, sua, seus, sua. You're awesome. You're. You're. Ou you're. You are a little crazy. Você não é. You are not shy. You're not grumpy. O are e o not também podem ser contraídos. You aren't single. Aren't. 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 Não pronuncia a letra E. You aren't single. Are you married? Você é casado? Are you Will Smith? Você é o Smith? How old are you? Como você está? E agora com o sentido de estar. Você está fora. Você está dentro. Você está dentro. Você está... Vamos negar. You are not nervous. Você não está nervoso. Você não está... Você não está... Você não está... Você não está nervoso. Você não está nervoso. O que é sneeze? Congelado. Agora vamos perguntar. Um espirro. Are you hungry? Sneeze é o atin, né? Are you in Brazil? Você está com fome? Are you home? Agora preste atenção. You're crazy? Você não está nervoso. You're crazy? You're hungry? You're hungry? Você é fome? You're ready? Você é pronto? You're ready? You're ready? Você é casada? You're married? Como vocês puderam ver, nem os próprios nativos seguem a estrutura padrão em situações informais. Pratique e dê o seu melhor, mas não fique preocupado demais. Vocês já ouviram falar do Paralysis by Analysis? Paralisia por análise é um bloqueio que sentimos por pensarmos em excesso. Por isso que eu não quero que vocês se preocupem demais com regras. Isso pode levar ao famoso, dê um branco na hora de conversar. Se você esquecer de inverter as palavras ao fazer uma pergunta, siga em frente. Se lembrar, awesome. Se esquecer, no problem. A não ser que você tenha que fazer uma prova de inglês, está tudo bem. Homework. Crie uma história curta usando o... Homework. Tem que fazer esse homework, hein? Caramba, acho que eu vou pegar um dia para revisar todo esse homework aí. Não fiz nenhum do nível 2. Poxa vida. Eu nem tinha notado essa parte do bi. Mas, ó. Então, finalizado. Aula número 6. Revisada. Próximo vídeo tem... Deixa eu ver. Cadê? Aula número 6. Depois da aula 6, vem exercício de desafio. Então, eu vou revisar o exercício da aula 6 e o desafio da aula 6. Eu lembro que eu fazia junto, né? Não sei se eu vou fazer separado. Depende do tempo, né? Aí eu vejo. Beleza? Então, revisão feita. Revisão da aula. Eu não lembrava dessa aula. A maioria das palavras não lembrava de jeito nenhum. Mas, beleza. Então, é isso. Bora para o recado final. Bom, sempre lembrando no nosso grupo de estudo no Discord, quem tiver interesse, é só entrar lá. Nós estamos com os grupos de inglês, de Python, de Física. Quem quiser trocar ideia, trocar informação, tirar dúvida, é a nossa comunidade de estudo. Quem tiver interesse, link na descrição. É isso. Então, revisado o próximo vídeo. Revisão dos desafios e exercícios. Fechou? É isso. Espero que você esteja estudando. Até daqui a pouquinho. Bom, vamos lá.